E seguem as discussões sobre o piso salarial para o pessoal da enfermagem, para os enfermeiros. As empresas já foram ouvidas e segue o debate sobre o impacto disso tudo. Mas pode surgir uma solução aí para esse impasse. Quem vai nos trazer detalhes agora é a Mara Mendes. Mara, boa noite para você. Oi, Porta Nova, boa noite. Parece que agora a categoria da enfermagem, que inclui aí enfermeiros, auxiliares, técnicos e até parteiras, estão vendo uma luz no fim do túnel. Isso porque o governo federal anunciou, através da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que já concluiu a primeira parte da medida provisória que vai garantir o pagamento do piso nacional de enfermagem. Como você falou, está havendo ainda muitas discussões, isso porque essa reivindicação é antiga, chegou a ser aprovada pelo Congresso em agosto e sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro, mas foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal porque nessa lei não havia a previsão de onde sairiam os recursos para o pagamento do piso nacional de enfermagem. Aí, em dezembro, foi aprovada uma emenda à Constituição que previa esses recursos, mas precisava dessa medida provisória. E aí agora o novo governo está aí concluindo essa medida provisória. Nesse momento, segundo o Ministério da Saúde, quem está avaliando, até mesmo para poder ter a conclusão total dessa medida provisória, é um grupo formado pela Casa Civil. Eu conversei com os representantes do sindicato, de técnicos de enfermagem, que afirmam, Porta Nova, que essa medida provisória, na verdade, vai acabar de vez com essas discussões e fazer justiça, que é o piso nacional para o pagamento do piso nacional de enfermagem. E aí vai acabar com o sofrimento da categoria, segundo o sindicato. Exatamente. É uma campanha em nome da categoria que busca ter um piso, um valor de referência nacional para que os profissionais sejam remunerados. A questão é que aí entram as empresas que dizem bom, mas aí o custo vai aumentar. E aí é uma discussão que começa a ficar muito mais complexa. Agora, que a categoria precisa ter uma referência, isso aí eu acho que todo mundo concorda, né? E vamos ver como é que isso vai chegar até essa medida do governo. Obrigado, Mara.